de Itabira, conhecida pela sigla Apacita, bem como apresentar as demandas dos sudos da região, requerimento este de autoria do ilustre deputado Nozinho. Eu vou suspender os trabalhos para que a gente possa organizar o ambiente da reunião. Estão suspensos. Aí abriu, agora suspendeu, não cai mais. Fica à vontade. Oi. O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos do Surdo de Itabira, conhecida pela sigla Apacita, bem como apresentar as demandas dos sudos da região e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa ao recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário Legislativo, ofício da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte, publicado no dia 27 de 4 de 2018, em resposta ao requerimento 7.907 de 2017, informando que não há contrato ou convênio de prestação de serviços junto à Instituição Assistência ao Menor Especializada, AME, e, por causa disso, não houve repasses financeiros durante o ano de 2017. Eu pediria à nossa assessoria que providenciasse o envio de cópia dessa comunicação à entidade AME, que já esteve presente em nossas reuniões, para o conhecimento também, para que ela possa, junto conosco, tomar as providências na sequência dessa informação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com convidados. Eu, deputado Duarte, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atendendo o requerimento do deputado Nozinho, aqui à minha esquerda, nós, então, aprovamos o requerimento que é para fazer a audiência pública de hoje. Essa audiência visa debater o trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos do Surdo de Itabira, bem como apresentar as demandas dos surdos da região. À minha esquerda, o primeiro, o deputado Nozinho. À segunda, à esquerda, a senhora Enilza Soares Gregório, que é presidente da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Itabira. À minha direita, o jovem Samuel Dreyfus de Oliveira, é membro da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Itabira. A todos vocês que vieram participar, vocês à minha esquerda, deficientes auditivos, recebam o nosso carinhoso abraço, desejando que este encontro possa produzir iniciativas que visem melhorar a situação de vocês no dia a dia, como escola, saúde, transporte, tudo aquilo que vocês precisam e que o deputado Nozinho propôs debater aqui hoje como soluções que vão ao encontro dos anseios de vocês. À minha direita, os demais convidados, eu aqui saúdo a todos da minha direita, em especial a dona Vilma, essa senhora, a segunda aqui à direita, de blusa verde, que é das mais antigas funcionárias do Estado, que atuou nas escolas especiais, que atendia deficientes com diversas situações, e pôde possibilitar a eles uma condição de vida na escola muito boa. Ela é especialista em educação para pessoas com deficiência. Dona Vilma, muito obrigada, senhora, e as demais participantes da mesa do lado direito. Aí, na nossa tribuna, eu saúdo com muita alegria a presença dos vereadores da minha querida Itamonte. Itamonte, que é vizinha do Estado de São Paulo e também vizinha do Estado do Rio de Janeiro. Está aqui a vereadora Ana Maria, lá ao meio. Está aqui a primeira, o vereador João Pedro, à esquerda dela, à direita dela. Aqui, ainda à esquerda, o vereador Paulo Henrique, como também Luiz Cláudio, os quatro vereadores de Itamonte presentes. Muito obrigado a vocês por estarem fazendo parte dessa nossa audiência pública. Eu saúdo aos demais presentes. agradeço o trabalho dos intérpretes e das intérpretes, a Bruna Michele Pereira, a Esther Tibúrcio Rosa da Cruz e, à minha frente aqui, a Gleice Lane Cristina da Silva. É voluntária lá de Itabira, que acompanha vocês especialmente, mas o nosso trabalho está sendo também distribuído para toda Minas Gerais através da TV Assembleia e as outras duas intérpretes que estão lá ao fundo, elas estão encarregadas, assim como a Gleice Lane, de interpretar tudo aqui que se vai dizer para construir um documento do qual depois nós vamos buscar, através dele, aquilo que vocês esperam de alternativas em favor das pessoas com deficiência. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Eu passo a palavra, inicialmente, ao deputado Nozinho para as suas considerações iniciais a respeito desse nosso encontro de hoje. Deputado Nozinho. Obrigado, deputado Duarte Peixinho, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, presidente que vem desenvolver um trabalho que é referenciado aqui na nossa Assembleia e reconhecido por todo o Estado pelo trabalho que tem desempenhado aqui na frente dessa comissão. Saudar a presidente aqui, a Emilda, Emilda Soares Gregório, presidente da Apazita, e o Samuel, que está aqui também na mesa. Saudar a todos que estão aqui, que vieram de Itabira, com os surdos, e outras pessoas também que vieram acompanhando, aos intérpretes de Libra, aos vereadores aqui de Itamonte, à imprensa, telespectador da TV Assembleia. essa audiência começou com a visita à nossa Associação Apazita, onde nós tivemos uma reunião e eu tive a oportunidade de estar dialogando com as pessoas e também com os surdos, que reivindicaram várias demandas e que eu falei, olha, vocês podiam fazer uma visita à TV Assembleia, à Comissão de Pessoas com Deficiência, porque lá é a casa do povo, onde tem que estar sempre presente, interagindo com as pessoas com deficiência. E nós temos uma comissão que tem representado muito bem o trabalho para as pessoas com deficiência aqui no Estado. Então, essa audiência foi marcada através de um requerimento nosso aqui na comissão e hoje ela está acontecendo e nós vamos ter o contato aqui ouvindo a presidente, as pessoas com deficiência, nem vai colocar aqui as dificuldades que eles têm no dia a dia, para estar... São pessoas que, às vezes, têm condição de desenvolver um trabalho e, às vezes, são, às vezes, discriminados, têm dificuldade de estar conseguindo um emprego. Então, são... E outras também, demanda que foram reivindicadas, que eles vão falar aqui. E aí eu queria que os profissionais da casa depois a gente fosse discutindo aqui e aí poderiam estar gerando os requerimentos para a gente estar dando encaminhamento para estar apoiando essas pessoas e a associação de... Apazita, associação de pais e amigos de surdos de Itabeira. Então, eu devolvi à presidência a palavra ao presidente para ele conduzir essa reunião com a experiência, com a habilidade que ele tem, para que a gente possa estar fazendo aqui uma bela reunião e que todos saiam aqui satisfeitos com esse trabalho aqui hoje. Muito bem. O deputado Nozinho é uma pessoa que tem nos ajudado muito aqui na comissão. Não falta da reunião, está sempre disponível para discutir as questões ligadas à pessoa com deficiência e esse trabalho aqui hoje de convidar aqui a Associação de Pais e Amigos do Sul de Itabeira é mais um dos outros que ele já fez aqui. As pessoas com deficiência em Minas Gerais não conseguiam comprar o veículo com isenção do ICMS e nem a isenção do IPVA. Ele convocou a mim e os outros deputados para debater o assunto aqui e hoje o Estado mudou a direção. Está possibilitando que as pessoas com deficiência comprem o seu veículo com desconto de 30% do ICMS e a isenção total do IPVA numa iniciativa do deputado Nozinho. Quando traz vocês aqui eu tenho certeza que da mesma forma nós vamos caminhar para soluções que afligem a vida de vocês. Eu queria, Nozinho, aproveitar da oportunidade e dar conhecimento às pessoas que estão conosco aqui na audiência como também àqueles e aquelas que hoje estão sintonizados na TV acompanhando os trabalhos da comissão. Nós recebemos uma denúncia dos cegos. Um deles até caiu e veio a falecer que na nossa rodoviária o terminal rodoviário Israel Pinheiro a de Belo Horizonte aquela grande tem um lugar que os cegos caminhavam e caíam num buraco e esse buraco teria até tirado vida dessas pessoas. Hoje estamos recebendo vocês aqui que são deficientes auditivos e recebemos aqui os deficientes visuais os cegos que vieram trazer esse pedido. Fomos na rodoviária descobrimos esse local pedimos a rodoviária a direção que tomasse as providências para que as pessoas com deficiência especialmente as pessoas com deficiência visual tivesse uma acolhida respeitosa e digna e a rodoviária manda esse documento que eu quero dar conhecimento a vocês. A Companhia Desenvolvimento de Minas Gerais Codemig anunciou nesta quarta-feira dia 16 quarta-feira passada o treinamento de orientação e mobilidade para guia vidente curso destinado aos funcionários do terminal governador Israel Pinheiro promovido pelo Instituto São Rafael escola exclusiva para pessoas com deficiência visual em Belo Horizonte o treinamento cumpre um dos acordos realizados durante a visita ao terminal pela comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 23 de abril o objetivo é capacitar os profissionais para conduzir os deficientes visuais com segurança e eficiência nas dependências da rodoviária no treinamento que segue até hoje dia 17 será abordada a forma de relacionar com o deficiente visual e as técnicas como orientá-lo na locomoção em diversas situações a capacitação será realizada em quatro horas nos períodos da manhã e tarde sendo assim formadas quatro turmas de funcionários o curso está sendo ministrado pelas supervisoras do CAP São Rafael Maria Cristina Silva Siqueira e Alessandra Pitela que destacaram a importância de tratar um assunto presente na vida de todos nós a orientação é a capacidade de perceber o ambiente saber onde estamos a mobilidade é a capacidade de movimentar a rodoviária é um local de grande fluxo de pessoas registrando uma média diária de 40 mil usuários esse treinamento é uma forma de assegurar a tranquilidade aos funcionários que passarão a ser guia vidente e que muitas vezes se sentem inseguros de conduzir um deficiente visual destacou a supervisora Maria Cristina o maior desafio do deficiente visual é a locomoção independente presente no primeiro dia do treinamento o professor do Instituto São Rafael Ananias Moreira agradeceu pela oportunidade de administrar o curso no dia da visita enfatizei a importância de capacitar dizia o professor é fundamental mostrar para os funcionários o quão é importante a capacitação para que estejam aptos a realizarem o atendimento adequado aos deficientes visuais que utilizam o nosso terminal rodoviário garantindo assim a liberdade de ir e vir dessas pessoas para a vigilante Flávia o curso veio agregar conhecimentos técnicos sempre que precisamos um deficiente visual procuramos atendê-lo e o curso nos deu noção de técnicas básicas no trato das pessoas assim poderemos melhorar cada vez mais o atendimento indo ao encontro das necessidades do cego ressaltou bom enfim a nossa rodoviária treinou pessoas para receber os cegos que vem do interior para cá mas na rodoviária pode-se discutir alguém também para conversar com os surdos um de vocês vai chegar lá e quer uma passagem está numa situação então é justo que o serviço público do estado como é a nossa rodoviária possa oferecer condição iguais para todas as pessoas não é só o caso do deficiente visual que caiu e veio até falecer que nós vamos resolver é uma ideia até mesmo nessa reunião do Nozim para nós discutirmos para que é que nos reunimos aqui hoje para procurar alternativas que favoreçam a vocês e o nosso objetivo aqui é dar voz a vocês mesmo que através dos intérpretes que vocês vão utilizar nessa reunião vão conversar e nós vamos ouvir atentamente aquilo que vocês estão trazendo para que nós possamos depois cobrar do poder público soluções para o atendimento a vocês eu e Nozim também queremos dar uma ótima notícia para vocês quinta-feira depois de amanhã às quatro horas da tarde aqui mesmo nesse local estaremos recebendo a presidência vice-presidência do tribunal de justiça de Minas Gerais o tribunal de justiça é o responsável pelo poder judiciário pelos juízes então eles virão aqui nós estamos discutindo a possibilidade de instalação aqui na assembleia de uma sala para atender as pessoas com deficiência que tenham demanda na justiça então se vocês estão precisando de uma ação na justiça aqui na assembleia se Deus quiser nós vamos discutir a possibilidade mas eu estou convicto junto com o Nozim de que nós vamos vencer e que se Deus quiser aqui na assembleia vai ter um posto da justiça para atender exclusivamente as pessoas com deficiência exclusivamente é o mesmo que vocês teriam um fórum lá onde tem um juiz para atender vocês aqui então a assembleia vai se tornar uma referência no atendimento da pessoa com deficiência se Deus quiser isso vai acontecer é uma grande alegria para nós poder anunciar também essa medida em favor das pessoas com deficiência com toda certeza mas então eu queria iniciar essa reunião passando primeiro a palavra para a presidente da nossa associação de pais e amigos do surdo de Itabira a Enilza Soares Gregório Enilza a palavra com a senhora boa tarde a todos eu gostaria primeiramente de agradecer ao deputado Nozinho por nos estar dando essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho de mostrar os nossos anseios as nossas dificuldades meu nome é Enilza sou mãe de surdo eu tenho um filho de 20 anos e desde o início que descobri que ele era surdo a partir de um ano de idade a minha luta foi muito grande todas as informações possíveis eu busquei e ele foi conseguindo evoluir ao longo do tempo só que eu fui percebendo que eu poderia resolver o problema do meu filho mas e os outros e eu fui percebendo também que tinha alguns pais que também tinham o mesmo interesse que eu então nós formamos um grupo de pais e começamos a pensar nessa hipótese de formar uma associação e cada vez mais a necessidade era maior Itabira o número de surdos é um número grande nós temos mais de 150 surdos a maioria jovens sem perspectiva porque o surdo muitas vezes ele vive no anonimato porque não é lidado a oportunidade igual ao ouvinte e a Apazita o primeiro propósito da associação quando foi formada em 2016 em novembro de 2016 foi a primeira dificuldade que a gente tinha era implantar Libras divulgar a Libras porque começando por Itabira a acessibilidade é zero a não ser na escola que é um pouco melhor os órgãos públicos ninguém em hospital cine bancos nada acessibilidade zero e aí nós fomos criamos o nome associação de pais e amigos do surdo Itabira alguns surdos não concordaram no início porque eles alegaram a associação é para o surdo mas eu aos poucos fomos convencendo eles que ninguém faz nada sozinho a família é de fundamental importância a associação é deles é claro e nós estamos aqui hoje é porque existe surdo é para o surdo e nós acreditamos que os amigos também são muito importantes a associação ela é feita de voluntariado todos que estão dentro da associação nós temos alguns profissionais que prestam serviços voluntários temos as intérpretes temos alguns pedagogos temos uma psicóloga temos uma assistente social uma advogada mas todos voluntários nós não temos sede própria e aí a gente vem fazendo um trabalho quando os meninos precisam o surdo precisa que a gente vá que precisam ir ao médico ao cartola eleitoral ao Detran aí a gente leva o intérprete da associação e aí nós temos um grande problema você falou a respeito de criar-se esse fórum aqui nós temos um grande problema em Itabira eu estou falando por Itabira porque eu não sei como que funciona as outras cidades o Detran não admite que o surdo faça a prova com o intérprete de legislação e a gente já tentou e é direito do surdo porque é lei é lei federal Itabira está localizada dentro do país então ela é lei federal então a gente não consegue essa acessibilidade para que os meninos consigam fazer essa prova eles precisam vir aqui a BH enfrentar a 381 ficar aqui quase o dia todo para conseguir um papel que prove que ele é surdo e que ele precisa desse intérprete e a gente acha assim que se é direito por que não cumprir e muitas das vezes nós oferecemos o intérprete de graça né de voluntário e mesmo assim não lhe é permitido e aí os meninos eu falo meninos porque a gente vai acostumando conhece desde criança a maioria deles e aí a gente vai vendo que eles vão perdendo a esperança então a apazita ela vem com esse propósito de dar autonomia ao surdo de mostrar para ele que ele é capaz que ele tem direito e que esse direito vai ser respeitado através da defesa de nós pais da defesa deles mesmos que eles vão aprender a defender né a ter voz né a ter visibilidade e as nossas demandas elas são muitas né como nós somos uma associação ainda nova né jovem nós não temos praticamente nada a não ser muita força de vontade e o nosso trabalho é todo voltado com a preocupação com o surdo um exemplo nós temos um casal de surdos que não tem nenhum parente lá dentro da cidade e esse casal de surdo tem dois dois filhos uma criança aliás uma criança bebezinha e uma criança de três anos e durante as nossas reuniões eu fui percebendo que a criança não falava eu perguntei pra mãe ela fez o teste da orelhinha sim ele é ouvinte eu falei por que essa criança não fala porque ela não convive com outras crianças aí a gente providenciou a creche né através dessa assistente social que nos acompanha ela viabilizou né que essa criança conseguisse estar na creche na semana seguinte e aí a gente foi vendo a felicidade da criança ela chegou em casa chorando que ela queria voltar para a creche então ou seja são direitos mínimos coisas simples de serem feitas mas que precisam ser observado e quem dá voz né para o Nozinho conseguir resolver ou qualquer outro deputado que consiga resolver criar políticas políticas públicas ele precisa conhecer aonde está a ferida eu mostro onde está a ferida eles mostram onde está a ferida nós precisamos só de boa vontade e nós acreditamos nós estamos plantando sementes infelizmente crianças surdas vão continuar nascendo pessoas vão continuar perdendo a audição e nós estamos aqui tentando fazer a diferença a senhora traz alguma sugestão algumas sugestões daquilo que a senhora acharia nós já discutimos inclusive aqui os cines no interior ter também as pessoas eu não sei se Itabir o cine atende bem as pessoas com deficiência auditiva porque eles vão ao cine vão procurar uma vaga e não tem quem os compreenda não tem com quem converse a senhora tem alguma experiência de pontos estratégicos que não estão funcionando em favor da pessoa com deficiência em Itabira que seria para nós já está sendo preparado o requerimento para trazer o DETRAN aqui para discutir essa questão nós vamos convidar a senhora também o que a senhora vê como dificuldade em Itabira com relação a convivência diária das pessoas com deficiência auditiva então dentro desse padrão de necessidade que tirando a questão da educação o resto é zero então assim que a gente começou a trabalhar na associação nós procuramos a câmara municipal então foram criados três projetos o primeiro projeto foi a implantação de libras nas repartições públicas então foi criado o projeto a lei foi sancionada quando? foi em abril do ano passado do ano passado e aí foram prometidos para a gente que este ano ela funcionaria que este mês ela começa a funcionar então nós estamos aguardando aí como que vai ser isso? eles vão dar uma capacitação para todos os funcionários vai pegar dois de cada setor do cine do hospital do de todos os ação social todos os acessos que o surdo precisa estar visitando e aí a gente espera é lógico vai resolver o problema de imediato? não porque ele precisa de seis meses para começar essa preparação porque libras a gente não aprende com seis meses é praticando e tem que ter uma evolução a partir do começo dos cursos então a gente está com uma esperança muito grande de que Itabira seja referência para muita gente a gente está com uma esperança muito grande acreditando muito que o prefeito como o o nozinho tem essa sensibilidade esse olhar para nós também foi criada a semana municipal do surdo lá em Itabira e a gente faz um trabalho intenso vai nas escolas vamos nos hospitais vamos para a rua vamos nos comércios e foi também nós já temos a lei de utilidade pública municipal estamos agora também tentando a estadual em todas as esferas e acho assim que precisa é ver onde está a falha porque tem muita gente querendo aprender livros todo dia as pessoas me perguntam como que eu faço para fazer o curso de livros e tal então se proporcionar e facilitar porque é um curso que às vezes gera gasto e as pessoas estão desempregadas então elas querem aprender livros mas tem que pagar então se facilitar essa questão eu acho que já vai abrir muitas portas é mas já está nos trazendo aqui uma ótima notícia vocês deficientes auditivos de Itabira já foi sancionada essa lei municipal que vai criar os cursos de capacitação de pessoas para que vocês tenham atendimento nas principais repartições públicas saúde educacional transporte para que vocês possam ao chegar nesses locais e serem compreendidos e atendidos porque quando vocês chegam ao local sem o intérprete é como vocês não conseguissem passar para frente aquilo que vocês querem gera para vocês e para a gente que está aqui na assembleia uma falta de responsabilidade do governo para com vocês então eu gostei muito dessa fala dizendo do que Itabira já está propiciando iniciando e garanto que a cidade de Itabira junto com ela não temos 50 no estado com essa vocação eu garanto que não tem 50 que estão se preparando um estado de mais de 850 municípios eu não vejo 50 que está preparando através de uma lei para abrir as portas respeitar e receber a pessoa com deficiência nesse parâmetro que a senhora está colocando aqui eu queria dar a palavra para o Samuel e queria pedir que a intérprete viesse para frente aqui se eu perguntasse ao Samuel se ele deseja fazer uso da palavra como representante também da associação primeiramente o normal é que nós dermos a palavra aos membros da mesa e depois saber se ele quer assim falar se o Samuel gostaria de cumprimentar a vocês estando ele aqui na mesa dos trabalhos a Gleice poderia perguntar ao Samuel se ele assim o deseja Gleice perguntar ao Samuel ela está perguntando se ele deseja falar conosco aqui deixar o seu recado também assim depois vocês também terão a oportunidade de assim fazê-lo quer falar então por favor passa o microfone perto dela ou você vai traduzir lá então tá bom ela pode traduzir a tradutora lá no fundo tá bom vamos ouvir então eu vou anunciar o Samuel Dreyfus de Oliveira é membro também a Enilza é a presidente ele é membro representando aqui também os diretores da associação de pais amigos do surdo de Itabira fique à vontade ele está perguntando se pode ficar de pé pode perfeitamente pode olá boa tarde a todos é um prazer estar aqui com vocês o meu nome é Samuel e este é o meu sinal na língua de sinais sou surdo tá ótimo sou lá de Itabira nasci lá na cidade de Itabira mudei para BH e faço Taekwondo sou faixa preta de Taekwondo gostaria de esclarecer para vocês o seguinte as necessidades demandas do SUS lá é muita luta mesmo a gente precisa muito de apoio esse apoio é muito importante porque em Itabira a gente faz um trabalho assim como foi falado de muita luta falta a carteira que a gente precisa são vários pontos de demandas né essa liberdade que a gente não tem então essa questão da lei do intérprete nas escolas essa necessidade que o surdo tem então é isso agradeça-o pela palavra que ele nos concedeu a salva de palmas muito bem eu queria deixar da mesma forma a palavra a qualquer um deles de vocês aqui a minha esquerda assim como o Samuel se algum de vocês também quer utilizar da palavra e deixar aqui um recado para todos nós se assim desejarem a oportunidade agora de falar eu quero lembrar que nós estamos ao vivo para toda Minas Gerais nesse momento além do programa estar sendo gravado para ser reproduzido num outro momento também estamos ao vivo agora e se algum de vocês quiserem falar nós temos aí a nossa Minas Gerais atenta agora para felizmente poder ouvi-los aqui hoje fique à vontade ok se ela quiser ficar de pé também ela pode se ela quiser ficar de pé boa tarde o meu nome é Ana Paula e o meu sinal é este também sou de Itabira e tenho muitas barreiras enfrentadas lá enquanto surda a questão do edital que a gente entregou e estamos aguardando alguns ouvintes eles passam eles conseguem eles conquistam mas e aí e nós o que nós precisamos em relação a legalização o trabalho o respeito a nosso favor entendeu esse é o nosso questionamento muito bem mais alguém do lado de cá isso a salva de palmas para ela como é que é o nome dela Ana Paula Ana Paula ok mais alguém do grupo deles gostariam de falar alguém falar um pouquinho só ele vai falar fala o nome dele completo para nós boa tarde é um prazer estar aqui o meu nome é Vitor eu sei o meu sinal também eu nasci na cidade além lá em Janaúba este é o sinal da cidade de Janaúba mudei para Itabira tenho uma namorada sou o namorado da Ana Paula as vezes a gente não consegue por exemplo a oportunidade quando vai ao médico não conseguiu em teste para comunicar então é o que a gente precisa também a gente vê muita dificuldade e quando vai ao banco o intérprete está conosco para nos ajudar para nos auxiliar entendeu essa é a minha fala diga a ele que realmente a fala dele é muito oportuna porque o que nós estamos discutindo é realmente possibilitar que eles quando cheguem em um determinado expediente atendimento público possam ser respeitados e ouvidos e isso não tem acontecido a assessoria está passando aqui uma lei a lei 10.379 de 10 de janeiro de 91 reconhece oficialmente no estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais libras e a lei fala que reconhecer oficialmente fica determinado que o estado colocará nas repartições públicas voltadas para o atendimento externo profissionais intérpretes da língua de sinais fala que o estado assegurará que a produção de audiovisuais realizadas por seus órgãos ou seja essa lei de 91 fala que o estado de Minas Gerais criará caminhos que possibilitem a perfeita convivência e o respeito das pessoas com deficiência auditiva no nosso conjunto da sociedade e a fala da Ana Paula o outro como é que ele chama Vitor ela diz que essa lei não está sendo respeitada o estado ficaria encarregado e nós temos aqui depois de amanhã a discussão de instalação do Sejusk era motivo nós chegarmos e falarmos para o Tribunal de Justiça ó essa lei não está sendo cumprida nós recebemos aqui Ana Paula e o Vitor o pessoal que veio lá de Itabira e nos trouxeram muitas reclamações de não cumprimento da legislação então é muito oportuno esse debate foi muito boa a fala do Vitor e da Ana Paula nos trazendo um pouquinho da dificuldade que eles têm no dia a dia lá em Itabira muito obrigado e parabéns aos dois participantes viu ok eu vou passar a palavra para o meu lado direito a bancada aqui são mães são dirigentes da associação também é isso eu vou pedir a fala o depoimento dessa senhora que eu tanto falei aqui propaganda dela é a senhora mesmo dona Vilma é só está olhando para lá é a senhora mesmo essa questão do tratamento das pessoas com deficiência auditiva e o que falta e o que pode ser feito na visão da senhora em relação ao estado primeiro eu quero parabenizar essa iniciativa do nosso companheiro de trabalho aí nozinho porque é uma luta de anos que a gente vem vindo essa lei que o senhor acabou de ler aí deputado é do nosso tempo na assessoria de educação especial da secretaria de educação e eu quero dizer é Enilza Enilza que o Detran no tempo do doutor Grossi fazia acontecer lá dentro essa situação já ganhamos essa causa ela tem que ser agora é cumprida porque ela já foi coroada foi no tempo eu até anotei aqui porque eu me lembro que foi uma luta boa com ele lá no Detran o doutor Grossi não sei se o senhor lembra dele como presidente presidente do Detran e ele nos assessorou nesse aspecto com muita alegria porque ele disse que aquilo ali era uma casa de todos nós naquele tempo ele já falava essa nossa linguagem de hoje bom outra coisa importante que eu queria dizer é que Itabira sempre esteve na frente com esse número grande de deficiente auditivo nós já sabíamos disso tem essa estatística então eu não sei se ainda tem na Secretaria de Educação mas a gente quando eu fui eu fui interventora no Francisco Salles por um ano porque a escola estava aos pedaços e o doutor João Batista me pediu para ir para lá e a gente conseguiu uma série de coisas para o portador de deficiência auditiva exatamente olhando Itabira porque eu tinha estado lá e tinha visto o grande número de escolas que estavam com alunos com problema dentro da escola viu deputado sempre existiu e agora a gente fica feliz de ver que eles aqui estão fazendo um sinal para o estado de Minas na verdade isso tudo que vem acontecendo a gente fica muito feliz porque a gente ama essa educação esse alunado que nós muitas vezes voltamos com ele para casa porque ele tem um lugar na escola ele tem que ter um lugar na saúde ele tem que ter um lugar no trabalho e a gente acredita que através desse trabalho do senhor deputado estamos reconquistando um lugar que estávamos perdendo quando você fez uma pergunta aí você muito só sabe que eu sou franca na verdade o que que aconteceu ficou tudo julgado de lado então tudo isso que vocês hoje reivindicam é verdadeiro é necessário é urgente repor no nosso estado que já teve e foi abandonado então eu acho que o que a gente está assistindo aqui hoje é uma retomada de um tempo bom para o portador de deficiência todas as áreas eu trabalhei com todas então eu posso dizer que já existiu e depois caiu no ostracismo do estado está aí agora eu não quero olhar o negativo não eu quero olhar o positivo o deputado com seus companheiros estão resgatando resgatando com qualidade não é de qualquer jeito não viu gente estão resgatando com qualidade o trabalho em prol do nosso irmão que está aí muitas vezes à beira da estrada então aqui fica primeiro o voto de louvor que eu sempre falo mas segundo a certeza de que juntos agora nós temos que dar as mãos gente nós temos que trabalhar juntos eu sugeriria a essa belíssima apazita que fizesse sempre contato com a superintendência de vocês vamos cobrar vamos ficar atentos o que que não está acontecendo superintendência educacional lá da regional tem de Monlevade não é Itabira também tem Nova Era Nova Era vocês pertencem a Itabira Nova Era ótimo Nova Era é boa para entender inclusive meu filho ele é meu filho ele é instrutor de livros pelo CRI então vamos buscar essas não vamos ficar quietinhos acomodados também não nós estamos tendo a força da assembleia o que mais nós queremos é trabalhar o principal nós temos que é a mão desses homens gigantes agora vamos a luta vamos nos unir eu fico pensando deputado o dia que fecharam a minha escola quando o pessoal veio atrás de mim eu fui para a Secretaria de Educação falar no escuro porque a Secretaria não queria ouvir porque a voz era de fechar foi a primeira escola fechada em Minas e era a maior de todas porém pode voltar lá no Detran e procurar porque já existe essa autorização do intérprete de Libra para a prova do Detran isso nós já ganhamos essa causa em 1990 meu interior precisa saber disso obrigado ok muito bem salvo de palmas para a dona Vilma também muito bom muito obrigado essa lei que eu citei é a lei 10 ela é 10379 de 10 do 1 de 91 era governador de Minas Nilton Cardoso eu estava terminando de fazer a sua leitura o artigo 2º diz os poderes do Estado o Ministério Público e o Tribunal de Contas assegurarão o uso e a difusão da Libras nas produções audiovisuais realizadas por seus órgãos e entidades e o terceiro fica a Libras incluída Gesilane fica a Libras incluída no currículo da rede estadual de ensino estendendo-se aos cursos do magistério e formação superior nas áreas de ciências humanas médicas e educacionais e as instituições que atendem ao aluno com deficiência auditiva deputado isso foi a época que nós criamos o colegiado de diretores das escolas especiais que atendiam a todo o Estado de Minas 10 de janeiro de 91 tem 27 anos a lei e não está sendo cumprida eu pergunto agora as mães que estão do meu lado direito a senhora já levantou o dedo então a senhora vai por favor dizer o nome completo e se é mãe de alunos se é da diretoria qualificar a senhora para que todos possam conhecê-la boa tarde a todos eu cumprimento a mesa cumprimento a comunidade surda aqui presente os intérpretes a nossa amiga aqui do lado a todos que estão presentes e o meu olhar aqui nesta tarde é de satisfação porque eu não conhecia a Enilza é só de nome mas eu vejo que a luta dela ela é representante de muitas mães Brasil afora eu gostaria de destacar alguns pontos aqui primeiro sobre o documento Minas Gerais é o primeiro ente federativo a reconhecer a língua de sinais como meio de comunicação da comunidade surda no Brasil então um documento desse que coloca Minas como uma estrela sendo a primeira a reconhecer já era para nós estarmos num patamar diferenciado porque esse reconhecimento já foi feito há muito tempo então durante a história de Minas em algum momento houve um adormecimento e agora é a hora da comunidade surda realmente requisitar o que a lei já fala se a lei cumprir já está como diz de bom tamanho e falar também que Itabira está preparando para o dia 30 de junho o primeiro seminário regional de Itabira para tratar das questões ligadas à comunidade surda já tem quatro pessoas confirmadas para estar participando lá então é importante que a Assembleia Legislativa que todos os órgãos que puderem ajudar Itabira a fazer o melhor seminário da região que eles se apresentem porque a lei já fala todas as possibilidades então naquilo que for possível que a Assembleia e os outros órgãos possam estar ajudando a cidade de Itabira eu queria que a senhora repetisse data e horário 30 de junho o dia todo 30 de junho 30 de junho então vai começar a partir das 8 horas até as 17, 18 horas Itabira mesmo Itabira nós vamos apresentar um requerimento para que o deputado Nozinho seja o representante oficial da Assembleia da Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência nesse evento dia 30 já seria convidado e só confirmou mas isso seria o representante oficial alguém que iria aprovado pela Assembleia estaria representando oficialmente a presidência a comissão lá e depois trazer um relato daquilo que aconteceu que viu em nosso nome lá ok e esse trabalho ele está sendo feito por um grupo aqui de Belo Horizonte que sempre promove eventos aqui é o projeto Libras na Escola e na Vida e nós estamos indo a Itabira porque Itabira sempre vem a Belo Horizonte então os surdos os intérpretes os familiares sempre saem do interior para vir buscar capacitação em BH então já passou da hora de BH ir ao interior e o tema desse evento vai ser do interior para o mundo porque lá em Itabira estarão os surdos que eles provaram que a luta em busca dos seus objetivos ela traz um resultado positivo então quem for vai ter a oportunidade de conhecer surdos que hoje são mestres surdos que estão na mídia surdos que estão vencendo porque somente com estudo com capacitação e com respeito à língua brasileira de sinais é possível vencer e aqui já tem intérpretes que também fazem parte desse trabalho de capacitação e nós agradecemos mesmo a essa oportunidade esta casa está sendo um exemplo para Minas Gerais muito obrigada uma salva de palmas para ela também isso muito obrigado mais alguma mãe alguma das pessoas que estão compondo a nossa bancada uma fala nesse momento gostaria a senhora vai no microfone pode falar eu sou boa tarde eu sou Regina mãe de Felipe é surdo o Felipe está aqui está é o primeiro a nossa esquerda eu não quis falar não que ele é um pouquinho acanhado e ele fica com vergonha mas é igual a Nilza falou eu estou na luta junto com ela faço parte da apazita e estamos juntos muito bem a salva de palmas para ela também como é que é o nome da mãe Regina muito bem seja bem vinda muito obrigado pela participação mais alguma pode puxar da mesma forma se apresenta o nome por favor completo boa tarde meu nome é Antônia sou a irmã da Nilza eu abracei essa causa junto com ela mais perto por favor isso eu abracei essa causa junto com ela devido o acompanhar do Pedro do filho dela e depois disso eu passei a conhecer os demais e a luta eu vejo assim que vale a pena eu queria só que parabenizar as mães guerreiras a Regina a Ana a Regina que não está aqui hoje que é a vice-presidente deixar aqui o meu muito obrigado porque eu vejo assim o quanto que é importante para o Pedro o acompanhar da mãe dele então ela é uma guerreira parabéns para você e eu desejo o deputado Dozinha pela oportunidade muito obrigado o senhor não sabe o quanto que isso é grande para a gente da associação eu até me emociono porque com os meninos eu aprendi muito eu não sei Libras eu tenho dificuldade de aprender Libras mas eu amo a Libra por conta dos surdos muito obrigado pela oportunidade muito bem eu queria mais uma vez agradecer a salva de palmas muito bem os vereadores de Itamonte Ana Maria João Pedro Luiz Cláudio Paulinho Paulo Henrique também os vereadores de Cruzilha o Aladel e o João Marciano estão aí mais dois vereadores que estão participando da nossa reunião muito obrigado pela participação dos senhores e da senhora vereadora também a Ana lá de Itamonte obrigado bom eu queria voltar a palavra para a Enilza a Enilza está nos ouvindo e sempre lembra de alguma coisa e a reunião é para isso mesmo quando uma pessoa fala a senhora falou a senhora falou não significa que está esgotado a fala da senhora ou das senhoras ou de algum dos alunos aqui dos jovens é porque uma fala chama a outra aí eu esqueci eu queria colocar isso então vamos voltar a palavra para a Enilza porque o que nós estamos hoje aqui é ouvir vocês o nosso o nosso compromisso é ouvir vocês a dificuldade que vocês têm para ser ouvidos no dia a dia a falta de condição que os municípios e o estado hoje vocês estão tendo voz aqui na assembleia e nós estamos ouvindo para transformar a fala de vocês em pedido de providência eu dou por exemplo aqui como já realizado para que vocês tenham conhecimento nós já estamos com o documento pronto aqui assinado pelo deputado Nozinho e por mim gentilmente pediu que eu assinasse com ele embora a ideia seja dele ele diz aqui o seguinte que nós vamos encaminhar ao diretor do DETRAN de Minas Gerais pedido de informações sobre a aplicação do disposto na resolução do CONTRAN 558 de 2015 que dispõe sobre a disponibilização de intérprete línguas Libras para o candidato e condutor com deficiência auditiva na realização de cursos e exames nos processos referentes a CNH que é a carteira de habilitação especialmente o que se refere aos candidatos e condutores do interior do estado esse documento foi produzido em decorrência do que vocês colocaram aqui deputado Nozinho nos chama para poder participar mas já está aqui aprovado e nós vamos chamar e no dia da audiência com o DETRAN nós vamos chamar novamente a Nilson e os representantes especialmente de Tabira e de outros e mães que estão aí para estar conosco aqui isso mesmo para poder discutir não está aprovado no dia que nós aprovarmos e for da audiência pública então é só para dizer desse documento que já está aqui para ser apreciado quando nós tivermos quórum a presença de três deputados mas vamos ouvir a Enilza que tem com certeza importante contribuição no debate hoje Enilza por favor bem pertinho A questão do fórum nós temos questões jurídicas que nós tivemos uma situação de um surdo ele recebeu duas intimações e não entendeu ele guardou e não entendeu o que tinha que ser feito está comparecendo à justiça ele quase foi preso então se tivesse tido um intérprete para acompanhar para fazer essa intimação de forma da língua de sinais talvez ele tivesse entendido não que ele tivesse certo ou errado a questão como foi colocada para ele que não foi respeitado a condição dele de ser pessoa surda então é uma questão também que nós precisamos olhar com carinho todo mundo tem direito e o surdo também como que ele vai se defender de uma coisa que ele não conhece e ele é analfabeto que complicou um pouquinho mais que além dele de não ter intérprete com ele ele não ia conseguir ler o que estava no papel e eu também gostaria de agradecer gente aos vereadores ao vereador Reginaldo Santos que tem apoiado a gente bastante lá com essa causa do surdo e para nós é de suma importância que a gente tenha esses políticos que a política boa que venha criar oportunidades para melhorar a vida da pessoa com deficiência não só os surdos mas para todas as pessoas que tem alguma deficiência e mostrar que qualquer pessoa com deficiência ela é eficiente então eu estou aqui muito feliz agradecer a oportunidade mesmo de coração muito bem dona Vilma pois não a Rosa falou conosco aqui agora de um seminário porque como é que poderíamos multiplicar essa notícia porque eu acho que isso não é só para Itabira a nossa escola que Francisco Salles precisa quem sabe de algum representante lá a dona Vilma está falando da escola Francisco Salles é a única de Minas especial para pessoas com deficiência auditiva o diretor é o Marcelo multiplicar essa notícia desse seminário para outros lugares e como é que vocês estão pensando de fazer isso é muito importante a Vanusa quer falar é de blusa com a deculada do lado da Ana Paula tá é ficar em pé tá Vanusa só um minutinho só um minutinho só um minutinho enquanto está preparando o microfone um minutinho olha a Inilza tá dizendo aqui sobre esse moço que recebeu essa intimação nós estamos aí numa luta com o Estado para que o Estado ofereça a carteira de identidade do autista para que muitas das vezes o autista não é reconhecido como uma pessoa com deficiência principalmente o autista com um nível bem menor da questão do autista ele não é facilmente identificado e os pais tem dificuldade de locomover de ele se apresentar quando chega em determinado lugar então se existisse nesse caso a carteira de identificação do autista e ele pudesse apresentá-la ele seria perfeitamente reconhecido entendido e a colaboração naquilo que ele está precisando tem Estados que já tem outros Estados já tem a carteira e nós estamos também trabalhando essa questão Vanusa de Lima está com a palavra boa tarde para vocês meu nome Vanusa esse é meu sinal todos os surdos a gente precisa realmente compreender melhor o português nós não conhecemos as palavras como os ouvintes nós precisamos realmente criar um grupo para compreender vocês entenderam muito bem Ana Paula Ana Paula quer complementar ok pode complementar o que a Vanusa disse eu vou complementar e explicar um pouco melhor essa importância de nós aprendermos e desenvolvermos porque para melhorar o nosso futuro às vezes para a gente ser admitido de uma empresa a comunicação fica falha por causa disso então às vezes a gente não compreender o português facilita e a gente aprender vai nos ajudar a desenvolver para muitas coisas vocês entendem? fala com a Ana Paula que tem o dia D que é o dia da deficiência que nós fazemos aqui é o dia que a pessoa com deficiência ela vem aqui na Assembleia e nós trazemos aqui junto com o Ministério do Trabalho várias empresas que vem oferecer oportunidades de emprego para pessoas com deficiência para que essas empresas cumpram a lei de cotas de oferta de trabalho dedicadas a pessoa com deficiência e o que nós mais identificamos é a falta de capacitação das pessoas com deficiência no caso Ana Paula se tivesse alguém no cine da cidade dela para que ela fosse buscar uma oportunidade de emprego e saber com quem conversar e quem entendê-la ela poderia então ser compreendida e quem sabe ter uma oportunidade de emprego realmente ela está com a razão e também a Vanusa está com a razão de dizer que precisam os surdos e mudos serem compreendidos para que possam obter aquilo que esperam especialmente na vida profissional que eles dizem que não tenha compreensão e nem a estrutura necessária para recebê-los é muito justa essa reivindicação que eles fazem e já é objeto de discussão na assembleia e de pedido de providência para que isso venha a ser efetivamente solucionado parabéns pela participação das duas e uma salva de palmas para Vanusa e para Ana Paula muito obrigado mais alguém deseja pronunciar ok fica à vontade ouvindo a fala a reivindicação da Vanusa da mesma forma que nós ouvintes precisamos ter cursos para aprendermos a língua de sinais a comunidade surda ela precisa de uma capacitação para aprender o português escrito então quando o surdo vai em uma empresa de repente ele é capacitado fez um curso técnico mas ele precisa saber preencher os formulários ele precisa saber mandar um e-mail e as empresas cobram do surdo um português que seria do ouvinte que são línguas diversificadas que tem estrutura gramatical tudo diferente as empresas não estão cientes disso preparadas então muitas vezes o surdo preenche ou faz uma redação a redação se for lida por uma pessoa que trabalha com a comunidade surda ele passa porque entende a estrutura gramatical mas se for lida por uma pessoa que não tem nada a ver com o surdo que não conhece a cultura surda que não conhece a língua de sinais reprova então é essa diferenciação que muitas vezes impede o surdo a gente vê altas habilidades no surdo e ele não consegue o trabalho então essa conscientização esses cursos então de repente o Estado tem tantos professores de repente poderia ser criado um curso de língua portuguesa escrito para a comunidade surda e ampliar a língua de sinais para a comunidade ouvinte aí sim a comunidade surda e a comunidade ouvinte vão poder ter uma relação próxima de respeito e de comunicação que é o que eles reivindicam eu peço assessoria para que providencie o requerimento específico da ideia de se discutir a possibilidade da criação de curso de português gramatical escrito para surdos e inclusive que isso fosse na medida possível uma iniciativa da escola Francisco Salles que é a escola estadual que trata da questão da aprendizagem de pessoas com deficiência auditiva assim como o funcionário da prefeitura está sendo treinado por um aluno do São Rafael o professor do São Rafael o pessoal da prefeitura está recebendo treinamento quer dizer a pessoa com deficiência visual quando chegar lá agora vai saber se orientar porque tem alguém preparado e nesse caso é muito justa a opinião de se criar esse curso também para as pessoas com deficiência auditiva gramatical escrito português tá bom eu pergunto se há mais alguma pessoa que deseja que quer falar quando chegar em casa vai arrepender dizer olha eu queria tanto ter falado o deputado me deu a palavra eu estava com vontade mas não tive parece que o jovem a senhora quer é então peça a ele cadê a você vai vir para cá ele vai traduzir ele vai falar ah é ah então tá ótimo aqui a senhora também quer falar se quiser tá à disposição então não precisa da graça pode ficar boa tarde olha o microfone o nome completo por favor bem pertinho do microfone bem pertinho boa tarde boa tarde meu nome completo é Martinho Francisco de Alvarenga Oliveira Júnior é um pouquinho grande mesmo eu sou no caso o irmão Samuel e filho da Ana é até um pouco irônico como a sociedade vê a pessoa com deficiência auditiva porque a pessoa com deficiência auditiva na sociedade ela não é ouvida propriamente é muito bem colocado anteriormente a mim que nas escolas e no mercado de trabalho é uma falha de comunicação muito grande é com o convívio com o meu irmão ele é como ele falou na como ele falou ele é faixa preta em taekwondo já foi campeão brasileiro várias vezes e isso a deficiência dele não impede de fazer muitas coisas mas infelizmente na escola quando ele era pequeno na alfabetização quando ele entrou no ensino médio não foi dada assistência correta e quando quando os meus pais foram reclamar na escola quando percebeu o baixo rendimento dele eles simplesmente colocaram numa sala separada para basicamente fazer uma aula particular o que é exatamente o contrário do que eles estavam querendo a inclusão dele na sociedade e acredito que todos o que todos os pais desejam aos filhos no ambiente de trabalho muitas pessoas acreditam que o português como explicou muito melhor é uma tradução da Libras o que não é é uma língua diferente totalmente diferente e eu vejo a dificuldade com o meu irmão que ele sempre me pede auxílio com documentos formais que o português formal é muito muito polido para é muito difícil para ser traduzido para um deficiente auditivo o deficiente auditivo ele não é visto porque não se é dada a oportunidade de trabalho de trabalho de estudo acadêmico nas universidades e esse é um momento eu fico até um pouco emocionado porque é um momento muito importante para para o crescimento social de pessoas que simplesmente por terem uma deficiência não tem tanto acesso como os ouvintes obrigado uma salva de palmas também muito bem como é que é o seu nome Martinho Martinho a dona Vilma ela disse um pouco no início da fala dela daquilo que a gente tem trabalhado aqui na assembleia uma das nossas principais lutas é buscar que o estado ofereça a transferência de alunos das escolas especiais de pessoas com deficiência para a escola normal que isso seja feito com respeito com garantia de que as pessoas irão para a escola e terão toda a estrutura necessária nós temos nós temos a escola Francisco Salles que é especialmente para pessoas com deficiência auditiva e no interior às vezes nós temos em Belo Horizonte no interior às vezes pega uma criança com deficiência auditiva leva para a escola e aquela pessoa que eles chamam professor de apoio não tem a mínima condição de oferecer aquela pessoa o carinho atenção e o respeito então inclusão se faz primeiro com condição a pessoa com deficiência precisa muitas das vezes da equipe multidisciplinar que não é só um professor mas precisa de um terapeuta ocupacional de um fonodiólogo de uma enfermeira e isso não é colocado à disposição então fingem que estão oferecendo escola para pessoa com deficiência quando colocam um professor de apoio que não tem qualificação nenhuma a mãe entrega o filho o filho vai finge que aprende o estado finge que cumpre e no final desrespeito é total para pessoa com deficiência e não imagina você que inventaram até o EJA ensino de jovens adultos para pessoas com deficiência não sabem ler não sabem escrever mas não podia dispensá-los da escola que ainda era um pouco prematuro tirá-los da escola especial vão deixar mais três anos aqui talvez mais cinco e dá o que para eles dá o EJA é a mesma coisa de não dar nada dar desrespeito à pessoa a luta não é fácil não mas nós temos travado ela aqui e esse ano não teria o primeiro a primeira série das escolas especiais dona Vilma está aí se nós não tivéssemos brigado muito nós temos ainda 23 escolas no estado que são do governo e dedicadas a pessoa com deficiência como o São Rafael do Cego e o Francisco Salles dos Surdos que seriam fechadas daqui a três anos então é preciso discutir a inclusão da pessoa com deficiência não só na sociedade que nós estamos oportunizando o debate aqui hoje mas especialmente na educação que seja oferecido a essas crianças com deficiência o respeito e o carinho que é oferecido para as crianças tidas como normais que vão para a escola comum porque a escola comum é transporte oferece merenda e o estado só tem 23 escolas no estado para oferecer para a pessoa com deficiência porque que em toda cidade tem uma escola normal e porque em toda cidade não tem um tratamento da mesma forma para a pessoa com deficiência porque que os governos não vê a pessoa com deficiência com respeito e atenção que vê a criança normal então a luta não é pequena a luta é grande mas iniciar iniciou e nós temos certeza que estamos no caminho certo a sua fala é muito oportuna aqui hoje é jovem mas enxerga longe está vendo a dificuldade e está cobrando da gente aqui não só cobrando mas se manifestando e isso é que nos enche de orgulho é saber que nós não estamos sozinhos a coisa está fluindo e ela vai acontecer um dia eu tenho certeza na plenitude que merece eu tenho certeza disso mas obrigado só um adendo aqui pois não dona Vilma em cima da fala dele o senhor vê o seu pedido dos centros de educação especial contemplado com certeza gente é isso que está está nos faltando e eu queria aproveitar para parabenizar esses vereadores que aqui vieram olhem lá no município de vocês cutuquem com vara curta eu gosto muito de brincar essas coisas porque na verdade o que está nos faltando é a união viu gente e quando eu vou dizer para vocês que o deputado está trazendo aliás a equipe está trazendo para nós a bela notícia de centros de educação especial que era o meu sonho na secretaria a minha escola foi um centro de educação especial atingia a todas as deficiências porque não tem jeito de ter em cada cidade a formação mas se tiver um centro em algum espaço do estado não é isso senhora presidente nós vamos resolver o problema do estado nós temos que resgatar vereadores que aqui estão deem as mãos ao deputado e vamos caminhar porque nós temos certeza que estamos no caminho melhor para Minas Gerais muito bem a senhora deseja perfeitamente não há como falar do surdo sem falar do intérprete haja vista o trabalho que está sendo feito nesta reunião e em muitas outras reuniões da Câmara Municipal em outros eventos os intérpretes sempre vão e muitas das vezes eles vão voluntariamente então gostaria até cutuquei o pessoal aqui que estuda que são estudantes de língua de sinais muito bem eles estão aqui também estudantes de língua de sinais eu gostaria de destacar aqui por exemplo a intérprete que a gente tem mais contato aqui nosso grupo que é a Bruna Michele na virada cultural de Belo Horizonte nós disponibilizamos intérpretes o projeto como foi citado na virada cultural em todos os eventos que nós somos convidados a gente disponibiliza intérprete para que a comunidade surda tenha essa acessibilidade então é preciso que o intérprete também seja valorizado valorizado como pessoa valorizado como profissional ele também precisa de capacitação então que em outro momento o foco aqui hoje é Itabira mas que em outro momento esta casa possa estar chamando a comunidade surda também junto e os intérpretes da nossa cidade para que eles apresentem as suas demandas e que para que seja construído um trabalho de valorização e de respeito a essa classe que também assim como surdo está na invisibilidade muito obrigada em contrapartida a senhora está definitivamente convidada ou convocada para quinta-feira 16 horas aqui discutir a instalação do Sejusco na Assembleia é uma forma de cobrar de forma coletiva e a senhora vai ser muito bem-vinda e vai nos auxiliar muito no debate de quinta-feira então a senhora já está devidamente convidada e convocada para estar conosco aqui quinta-feira 4 da tarde com certeza só para que a senhora tenha conhecimento essas meninas estão trabalhando conosco aí a Bruna ela a Esther que trabalha conosco só foi contratada aqui pouco mais de um ano a Assembleia fazia as reuniões da comissão e nós fazíamos aqui a reunião e a pessoa com deficiência auditiva em casa não sabia o que estava acontecendo na Assembleia ou seja hoje nós estamos aprendendo nós vamos bater palma para eles nós batemos palma teve aqui na semana passada os alunos do Francisco Salles que cantaram o hino nacional aqui com sinais pela primeira vez que eu vi na Assembleia eu vi o aluno de uma escola e cantar o hino nacional aqui com sinais eu achei aquilo maravilhoso um momento extraordinário na minha vida e tenho certeza na existência da Assembleia de propiciar então é devagarzinho mas é sempre organizado o que a dona Vilma falou os caminhoneiros estão parados pedindo abaixo do diesel tem que se unir todos os movimentos tem que se unir tem que buscar essa união para que a gente possa buscar resultado é com união grupinhos sozinhos aí separados é difícil conquistar mas unindo aquela velha história um pauzinho de fossa a senhora tira da caixa quebra dois é mais difícil três se a senhora tirar a caixinha de fossa tentar quebrar não quebra porque juntou muitos ali não quebra é impossível então de um a um nós vamos juntando e fazer a força eu queria ouvir mais uma vez a Enilza para nos colaborar com mais uma ideia Enilza com você a palavra bem pertinho do microfone como a Ana Paula ali reivindicou a questão do trabalho sugiro também que possa surgir capacitação para a primeira experiência de emprego para o surdo especificamente para eles porque às vezes é dada a oportunidade só que o ouvinte ele espera que o surdo vai entender tudo e a cultura surda ela é muito específica então você tem que dar a oportunidade mas ter paciência de esperar que ele entenda o ambiente onde ele está porque às vezes eles perdem a oportunidade de trabalho por falta de paciência então quando se dá essa capacitação é uma troca e eu gostaria também com a fala dela com respeito aos intérpretes agradecer a Grace é uma guerreira eu falo com ela que ela é meu escudo onde eu estou quando eu estou sozinha ela está sempre comigo vem de forma voluntária incansável está sempre presente em todas as reuniões da pazita então eu agradeço muito Grace que Deus abençoe salvo de palma para a Grace a gente dizer que a intérprete como qualquer outro profissional médico, advogado eles têm ética têm ética profissional então às vezes as pessoas duvidam disso na hora de aplicar uma prova por exemplo de achar que o intérprete vai entregar resposta e não vai ele tem ética então é preciso conhecer a cultura surda e tudo que envolve esse setor da pessoa surda porque a ética é em primeiro lugar a gente acredita num bom trabalho tanto do ouvinte mas também de quem presta serviço para facilitar a vida deles eu vou perguntar ao Samuel se deseja deixar uma mensagem final desta reunião poderia eu perguntar ao Samuel se ele quer deixar uma mensagem agora para terminar esta reunião você faz por favor a pergunta aí uma mensagem final é da reunião se ele assim quiser e depois eu queria as considerações finais também da Enilza o que ela viu o que ela espera para que a gente também possa daqui para frente ter um norte com aquilo que ela presenciou aqui hoje Samuel deseja ok pode ficar de pé quem vai pegar o microfone para fazer a tradução por favor só um minutinho só um minutinho você faz a tradução o microfone sem fio lá no final para mim por favor antes antes de disponibilizar só um minutinho o microfone sem fio lá no final para a tradução diga a ele que é para as considerações finais o que ele viu o que ele espera desse encontro de hoje ele pode ficar à vontade então vamos ouvir Samuel Dreyfus de Oliveira é membro da Associação de Pais e Amigos do Sul de Itabira apazita ok então eu quero agradecer muito obrigada a todos pela presença de todos aqui todas as pessoas que vieram para essa reunião por ter essa percepção das necessidades da apazita então é só isso que eu gostaria muito bem uma salva de palmas alguém de cá Ana Paula está falando também peraí eu quero falar mais alguma coisa depois eu passo para ir também mas deixa ele concluir é porque a Ana Paula está querendo incrementar depois eu vou passar para a Ana Paula ele quer falar também que é que passa para a Ana Paula então uma salva de palmas para o Samuel muito bem agora Ana Paula por favor eu quero saber não é questão de acordar ou discordar só quero saber por que que lá em Itabira a criação repete por favor uma carteirinha uma carteirinha para as pessoas com deficiência que eles possam por exemplo de ônibus o passe livre para ônibus para entrarem em algum clube em algum lugar um centro esportivo um centro esportivo alguma coisa que possa ser gratuito para o sul isso aqui já temos mas lá ainda não tem isso em Itabira nós não temos essa facilidade e tem mais lá também foi fechado o lugar onde tinha fono então nós queremos que volte que possa abrir e continuar com a fono não temos mais essa possibilidade também muito bem salva de palmas para a Ana Paula a Regina eu queria só falar que a carteirinha de passe livre para o surdo foi uma dificuldade aná teve muitos meninos que não conseguiram por causa do laudo médico o Felipe ele consegue porque o laudo médico dele já está na escrito permanente é permanente aí o pai dele conseguiu mas tem muitos surdos que não conseguiram a carteirinha de passe livre porque não tem o laudo permanente porque não tem o laudo deixa eu explicar ok eu vou passar para as considerações pois não deixa a senhora antes que depois eu não deixe lá as considerações finais então eu pergunto se mais alguém aqui deseja falar para encerrar se alguém daqui tudo tranquilo tá bom então para as considerações finais agora eu volto os trabalhos para a mesa diretora vamos ouvir a Inilza presidente da associação dos surdos de Itabira então quando referente a isso que a Regina falou quando nós colocamos aqui que nós não temos que os surdos não tem acessibilidade aos profissionais de relevância um deles seria o otorrino em Itabira não tem na rede pública o otorrino então nós estamos cobrando da secretaria isso e o que que acontece um dos surdos muito esperto foi lá num consultório particular e falou eu quero que o senhor assine o laudo para mim e aí a surda foi lá e conseguiu e comunicou com outro surdo que ele fosse lá que ele ia conseguir também aí nós fomos em cima do médico e falou nós precisamos de favor só que nós não queremos viver desse favor porque o surdo não precisa disso é direito dele então a questão dessa carteirinha que a Ana Paula fala de acessibilidade aos acontecimentos culturais cinema ou qualquer espaço ainda a gente está amadurecendo essa ideia porque a gente ainda está vendo como que funciona se é questão estadual se isso acontece no município porque o passe livre a gente sabe que é lá dentro do município aí isso a gente já está resolvendo está sendo uma conversa com o município nós tivemos uma reunião semana passada com o Rotary de lá e já foram nos proporcionados algumas ideias boas de convênios então a gente está andando só que é muita coisa que começa a fluir e a gente não dá conta de passar tudo e tem que esperar afirmar algumas coisas porque para eles nós temos alguns surdos que eles querem é sim ou é não e tem coisa que eu não tenho resposta infelizmente gostaria de ter mas não tenho mas acho que a gente está caminhando e fico feliz de vê-los reivindicando os direitos que aí deixa bem claro o surdo é uma pessoa extremamente inteligente só lhes falta oportunidade e eu junto com os pais com os familiares os amigos nós vamos juntos lutar e a apazita ela tem um lema juntos somos mais fortes muito bem uma salva de palmas né aí para a Nilza muito bem Nilza muito obrigado pela sua presença para as considerações finais o deputado autor do requerimento que deu origem a essa nossa audiência pública de hoje deputado Nozim muito bem a gente sai daqui com a consciência tranquila que foi um requerimento que contribuiu até para a inclusão desses surdos aqui que não conhecia que há assembleia nem a presidente nem a presidente e sai daqui sabendo que aqui é uma casa que está com disposição de trabalhar para ajudá-los e nós aqui não medimos esforço para estar junto com o presidente aqui está trabalhando em prol de melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência e eu como ela falou um dilema aqui vou falar que nada vence o trabalho e a união de todos aqui com certeza vai fazer com que essa associação aposita com o trabalho de vocês e da diretoria e junto com os parceiros e a assembleia uma a comissão aqui também vamos estar dando encaminhamento a essas demandas que vocês deixou aqui registrado e espero ter contribuído mais uma vez com a comissão e com as pessoas com deficiência para a gente ter dias melhores agradecer a presença da da presidente que que veio veio né trazendo os membros as pessoas as pessoas pais mas é isso agradecer a todos por essa por essa audiência que ela contribuiu muito para nós também que foi aqui um aprendizado muito bem eu quero parabenizar o deputado nozinho um deputado que nos oferece além do seu trabalho que eu sei do do que ele faz aqui na casa foi autor de requerimentos importantes tem tido uma composição comigo nessa comissão fundamental para tudo aquilo que nós fizemos nós não abrimos os trabalhos sem três deputados mas iniciamos com dois todos os dias eu destaco aqui nós precisamos de três para abrir mas dois está aqui todo dia esse do lado aqui e a mim e ele sempre que chegou aqui tem dedicado muito e nos ensina que com humildade e trabalho é possível vencer não quero aqui discutir se os diplomas de universidade são essenciais mas o que eu destaco por exemplo do exemplo do Nozinho é que a humildade e o trabalho vence a persistência vence e ele tem dado mostra que vence muito e é um grande parceiro é um grande amigo e um grande defensor das pessoas com deficiência no estado e que está propiciando que essa comissão possa tocar as demandas e descobrir os caminhos tão importantes para melhorar a vida das pessoas com deficiência então eu tenho que te agradecer e parabenizar pelo seu trabalho aqui em favor da pessoa com deficiência eu quero cumprimentar aqui a direção da Pazita e a todos que vieram aqui as mães os jovens de Itabira porque quando a assembleia abre as portas para poder representar o povo ela quer fazê-lo de uma forma muito eficaz e quando abre as portas para quem não não tem muitas das vezes a compreensão do que fala porque a grande reclamação é que não são ouvidos não são compreendidos então quando nós abrimos as portas e chamamos a responsabilidade o que vocês precisam nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação obrigação e que o Nozin nos propiciou na tarde de hoje então parabéns Nozin ao tema tratado aqui hoje parabéns a presidente da associação Enilza parabéns a todos vocês jovens que vieram as mães dirigentes viu parabéns a todos que vieram nos propiciar esse debate aqui hoje porque é assim que nós também aprendemos um pouco que eu saio daqui hoje um tanto quanto mais conhecedor da realidade e que nós vamos buscar estreitar esses caminhos para poder transformar em realidade Ana Maria João Pedro Luiz Cláudio Paulo Henrique vereadores de Itamonte Aladel e João Marciano vereadores de Cruzilha e as demais pessoas que estão aqui nós muito obrigado pela participação e cumprida Nozin a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares especialmente de vossa excelência dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária e a extraordinária quinta-feira que eu queria muita participação já falei que a senhora está convidada convocada dona Vilma convidada convocada nós vamos tratar aqui da possível instalação do Sejusk que vai ser um local de defesa permanente das pessoas com deficiência que buscam a justiça e tem dificuldade nós vamos ter esse ponto se Deus quiser para defender vocês aqui na assembleia convoco os membros para as próximas reuniões ordinárias determino a lavatura da harta e encerra os nossos trabalhos boa noite muito obrigado a todos Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe